Música Oi meninas, tudo bem? Então, vou começar esse vlog nessa semana de carnaval, nesse final de semana, segunda e terça de carnaval. Vamos ver aí como é que vai ser, eu também não tenho muito planejado, mas eu vou levar vocês comigo, tá bom? A primeira parada vai ser hoje, sábado, vou no cinema, talvez saia para comer alguma coisa, não sei, vamos ver, mas eu vou levar vocês comigo, então vamos lá. Tivemos organizada no meu guarda-roupa, coloquei só as blusas assim que dá para usar nesse tempo mais de calor, sabe? E hoje eu estou querendo usar essa aqui, que eu comprei nova da Renner, já mostro melhor para vocês. Para combinar, eu pensei em várias combinações, porque esse tom de cor de rosa combina com várias coisas, né? Mas eu queria um pouco mais básico, então eu pensei ou nessa jeans beige wide, ou nessa aqui que é mais uma mon jeans normal, jeans claro. Vamos ver o que fica melhor. Vou colocar uma maquiagem bem básica, faço só rímel, corretivo e já ajeitei o cabelo. E rímel, corretivo, talvez delineador. Estou pensando aqui. Esse aqui é um corretivo da Boticário, que eu uso antiguinho. Comprei já faz um tempinho já. Eu passo com o dedo mesmo, então. Gente, sabe o que eu estou afim de tentar fazer? Aquela sobrancelha para cima. Será que dá certo? Vou pegar rímel transparente. Tem esse aqui da Dylos? Vamos ver, vamos ver. Inventar moda aqui. Ficou bom, não, gente? Vou tirar. Não gostei. Ai, eu só me dou mais trabalho, gente. Já estou atrasada. Não, eu fico inventando moda. Só vamos seguir com o rímel. E está ótimo, entendeu? Do calor. Olha a diferença. Esse aqui, gente, é um rímel que eu comprei na Califórnia, numa viagem que eu fiz. Eu gosto, às vezes, de misturar rímel. Eu acho que dá um efeito mais tchan, sabe? O que eu usei foi esse aqui. Caiu, gente. Mas ficou assim, ó. Gostei bastante. Gostaram? Agora eu vou passar só isso aqui, só. Também da Maybelline. Eu tenho muita coisa de maquiagem da Maybelline. Isso. Agora eu vou soltar o cabelo, mostrar o look pra vocês. E vou escolher os acessões. Ai, gente, resolvi mostrar os meus cheirinhos pra vocês. O perfume que eu tô usando é esse aqui, ó. Da Natura. Eu gosto de usar assim. E vou mostrar pra vocês também o desodorante que eu tô usando. Calma aí. Já passei. Já tá, gente. O desodorante. Mas ele me surpreendeu muito. Eu gosto muito de usar os desodorantes da Ressona. E esse aqui eu achei muito cheiroso. Aí isso. Partiu acessórios. E mostrar o look. Pronto. Olha. Aí de acessórios eu coloquei essa argolona aqui de corrente. E pulseirinha de sempre. Estilo Pandora e relógio da Cassio. O look de hoje. Desculpem os pelos sujos mais uma vez, gente. Virou rotina, né? Aqui no canal. Ficou linda essa blusa. Com essa calça bege. E esse Vans branco. Ficou bonitinho. Vou ver se eu tento mostrar em outro lugar. Eu tô na dúvida se eu vou com essa bolsinha ou com essa. Com essa bolsinha aqui fica o look. Assim aqui. Como que fica? Tô na dúvida. Cruel. Botei essa calça jogger branca. Tênis Vans preto básico. É uma blusinha que vocês já viram por aqui. Na C&A. E essa bolsinha aqui. E é isso. Vamos lá. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, essa aqui é a trilha Cláudio Coutinho. Da pista Cláudio Coutinho. E aí, eu tô fazendo aula pela primeira vez. É bem tranquila, fresquinha, plana, né? É boa pra caminhar. A galera aqui quer caminhar assim, é uma caminhada bem levinha, sem elevação. E com uma vista bem bonita. Com uma vista boa. E aí, óleo do olhinho, shampoo e condicionador e creme da vela. Um dia. Mas aí só pode catar quando tiver amarelo? É, porque eu catar o verde no dia, mas já dá muito, né? Uhum. Então, mais madura é melhor, né? É verdade, vó. É mais duas, né? É verdade. Eu vim pra piscina, botei essa saia longa a mesma de ontem, maio, bolso da farm e vamos lá. Aí, já foi. Ó, ontem a gente ficou de preguicinha em casa. É, aí hoje é dia de piscina. Acabei de descobrir um fio branco. Aqui. A idade chegou. Oi, gente. Tudo bem? É... Me arrumei toda. É... Só passei corretivo e rímel. E vou passar só um hidratante na boca. É, o de sempre. E... Só coloquei essa argolinha mais grossa. Não vou colocar colar. E... Vou almoçar aqui em casa. E depois a gente vai pro shopping ver um filme. E vou levar vocês comigo. Aí eu vou mostrar o look rapidinho, tá, gente? Eu tô apaixonada pelo meu look de hoje. Aí o look, ó, ficou assim. É a blusinha da C&A que eu acho que vocês já conhecem. Que tem um lacinho em cima. É, tá super em alto, assim. Esse lastex e esse lacinho assim. Tá vendo? E... Essa saia nova que eu tô estreando hoje. Da Drestur. Eu amo essa marca. Eu sou apaixonada pelas roupas de lá. E aí esse saião ficou lindo. E essa rasteirinha aqui que meu pai comprou pra mim na Shopee. Super confortável. E aí é isso. E essa bolsinha aqui, que eu também comprei na Shopee. Eu mostrei já pra vocês num vídeo que eu fiz aqui no canal. E é isso, pessoal. Vou levar vocês comigo, tá? O que eu consegui mostrar, eu vou mostrar. Uma observação. Estou comendo estrogonofe. E aí, tá embaixo, né? E aí... O mozão saudável. Coloca salada. O mozão saudável. Bom dia, pessoal. Hoje, quarta-feira de cinzas. Estou às 5h30 da manhã. Acordando, quer dizer, já acordei, né? Indo pra academia. Vou levar vocês. Vamos lá. Malhando em vela cochefeira de cinzas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse vlog de carnaval. Se gostaram, curtam aqui o vídeo. Comentem, por favor, se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E até a próxima. Beijos!